O Zé Pé! 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 Falar na ação regatiana, o presidente Marcos Barbosa foi novamente aclamado, presidente, para o BN 2017-2018. Presidente, parabéns. O que está planejado agora para esse novo mandato? Olha, primeiro eu quero aqui agradecer a Deus, como sempre tem que agradecer a Jesus Cristo, e agradecer aos conselheiros do Clube de Regata Brasil, ao Fernando Paiva, ao Carlos Rubio, em nome deles quero aqui agradecer a todos os conselheiros. Dizer que realmente é um trabalho que mais dois anos, para que completa os oito anos, para que a gente venha fazer um trabalho de realmente inovar cada vez mais no Clube de Regata Brasil. Pode ter certeza, torcedor, que nós no ano que vem vamos realmente fazer o que for melhor para o CERB. Vou inovar cada vez mais, e vou ser cada vez mais trabalhador do Clube de Regata Brasil. Rumo ao tri? Com certeza nós vamos trabalhar para ser tricampeão alagoano e trabalhar também para ser campeão da Copa Norvestre. É esse o meu objetivo, porque é esse o objetivo que eu tenho que realmente, junto com o torcedor, especialmente com o sócio-torcedor, que é o fiel da balança do Clube de Regata Brasil, que está me ajudando muito. O CERB chegou muito perto do acesso, já chegou onde muita gente não acreditava. 2017, 2018, o projeto continua em busca do acesso? Primeiro o meu projeto é ser tricampeão alagoano, depois trabalhar também com a Copa Nordeste para ser campeão da Copa Nordeste, e depois reforçar o time para a CERB. Aí sim, lá na frente nós vamos trabalhar para que realmente a gente consiga coisas melhores para o Clube de Regata Brasil, que é tentar ir para a Série A. Parabéns, meu amigo. Obrigado a vocês e com certeza sócio-torcedor. Quero a sua contribuição no ano de 2017. Vamos cada vez mais chamar os amigos regatianos para ser sócio, para que a gente realmente faça o que está fazendo. Quero aqui agradecer a todos os funcionários da casa do CERB, porque nós estamos pagando a eles em dias. Pagamos o 13º, pagamos o mês de dezembro, tudo em dias. Vamos entrar 2017 firme e forte. UCE! 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 UCE